Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e eu estou aqui pra poder fazer a resenha do mangá A Cidade da Luz, do Inuasano. A Cidade da Luz é um mangá de contos do Inuasano, que é o mesmo autor do Sonani, que já tem um vídeo aqui no canal pra ele e eu vou deixar linkado aqui nos cards, caso você não tenha visto e queira ver. E ele também é o mesmo autor do Nijigar Holograph, que eu já li, mas que ainda não tem vídeo, porém eu vou fazer um pouquinho mais pra frente. Em A Cidade da Luz vamos ter quatro contos, um prólogo e um epílogo, que tem ligação com outro, mas que se passam com personagens diferentes. O primeiro conto é sobre o mangá K, que sai com a namorada pela cidade em busca de inspiração. O segundo conto já é bem mais pesado e é sobre um garoto que é acompanhante de suicidas e a sua maior amiga, que também é uma menina bem problemática. O terceiro é o mais leve e o mais curto e é sobre duas colegas da escola. O quarto conto também é mais pesado e é sobre um cara que tem um trabalho de origem duvidosa e que divide a casa com um amigo e com a filha dos dois. E eu não vou explicar, se você quiser saber um pouco mais porque a filha dos dois, leia o conto pra entender melhor. E o epílogo junta tudo, tem umas coisas meio loucas, só lendo pra entender ou não, porque, né, pois é. Ah, eu esqueci de falar do prólogo. O prólogo, ele meio que mostra várias famílias ali meio loucas, não é loucas não, mas tipo várias famílias diferentes entre si e meio que mostra como protagonista a cidade. Querendo ou não, esse mangá, o personagem principal dele é a Cidade da Luz. Antes de ler Nioh Asana, você tem que ter em mente que esse autor gosta de expor o lado podre do ser humano, ao mesmo tempo que ele não faz refletir e pensar sobre a vida e tudo mais. Então sim, as histórias dele são bem bad vibes, então recomendo que estejam preparados para ler. Eu achei esse mangá mais pesado que o Solonin, mas um pouco mais leve que o Nijigahara, o que não torna ele nem um pouco de boas, porque o Nijigahara te deixa numa bad danada. Eu gosto muito do traço do Nioh Asana, porque ele não faz personagens bonitos, e sim mais realistas. Ó, um pouco do traço dele pra vocês verem. Ó, mais. Olha esse cara aqui, esse cara é muito estranho. Enfim, esse que é o traço dele, não sei se deu pra ver direito, mas enfim. A capa, ela é bem bonita, como deu pra ver, ela dá continuidade. Então vamos ver aqui. Abrindo o mangá, ela fica assim. Então, eu gostei bastante da capa. Mas, eu concordo com as pessoas que disseram que esse mangá merece um pouquinho mais de capricho, não é mesmo? Porque, assim, eu acho que ele poderia ter tido uma qualidade mais parecida com a do Hal, que saiu... Hal, Haru, enfim. Que saiu aqui no Brasil ano passado, e que também é um mangá desconhecido. Então, não tem nem desculpa, gente. Porque, pelo menos, o Nioh Asana tem alguns fãs aqui no Brasil. Alguns não, vários até. E o Hal, eu nem sabia de que se tratava, sabe? Eu não tinha nem visto o filme. Então, assim, eu acho que merecia, sim, uma qualidade melhor. Porque a inuação é lançada aqui no Brasil pela LPM Pocket, numa qualidade boa. Pela JBC, numa qualidade boa. Entre aspas, porque eu acho o papel offset da JBC ruim. E do Nijigahara, ele é muito duro pra abrir. Então, não é uma qualidade exatamente boa, mas fisicamente tá um pouco melhor. Vamos dizer assim. E não é o que eu tô te reclamando, porque foi muito melhor de ler nessa qualidade do que no da... A JBC, sinceramente, falando, sabe? Mas eu acho que sim, poderia ter tido na qualidade do rol. Em questão de tá bonito também. Porque esse aqui ficou beminho perto dos outros. Deu pra entender, né, gente? E por último, mas não menos importante, eu tenho que dizer pra vocês que eu espero que a New Pop ou a JBC traga o Azama Pupum pro Brasil. Porque vai vir na qualidade melhor. A JBC mudou o papel deles e tá trabalhando com off-white, eu acho. E é um papel muito bom. Então, se viesse pela JBC, eu acho que ia vir na qualidade bem top agora. Porque eles tão tentando, né, trazer os mangás na qualidade melhor. Eu tô gostando bastante disso. Então, eu ia ficar muito feliz. E eu sou louca pra ler esse mangá. E eu já comecei a ler ele pro scan. Só que eu parei porque eu não consigo ler pro celular, gente. Eu não consigo. Eu não me prendo. Mas essa aula tava muito boa. Então, eu queria muito que ele viesse pro Brasil, sabe? Porque é um mangá que eu com certeza ia colecionar. Porque eu gosto muito do Innocentino, mesmo ele sendo Bad Vibes. Ele me faz refletir muito, sabe? Então, eu gosto muito das histórias dele, mesmo assim. Enfim. Eu acho que eu já falei tudo o que eu tinha pra falar. Porque eu também não quero ficar falando muito sobre as histórias. Porque são contos. Então, é bom você ir descobrindo quando você vai lendo. Por isso que eu resumi bastante. Na hora de falar sobre eles. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. E quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser. E não esquece de clicar no sininho pra receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos. E tchau.